Polícia Militar poderá ter acesso em tempo real da localização do motorista aplicativo para a segurança do mesmo. Notícia super bacana e para mim uma das mais importantes para a segurança do motorista aplicativo. Em parceria com a Polícia Militar do Rio, Uber cria botão de segurança para o motorista aplicativo acionar em casos de insegurança que ele possa ter no decorrer das suas corridas. A Uber, aplicativo de transporte privado urbano, assinou na última quarta-feira o termo de cooperação com a Polícia Militar do Estado do Rio para instituir um botão de segurança nos veículos. O boteirão deverá ser acionado pelo motorista aplicativo em caso de insegurança que o motorista tiver durante a sua viagem. O veículo passa a ser geoferenciado nas telas dos nossos operadores, possibilitando assim a interceptação por parte das viaturas que estão nas ruas. É uma iniciativa muito positiva, uma vez que temos muitas ocorrências envolvendo corridas nesses aplicativos de transporte. Disse o Tenente Coronel Ivan Blais. Segundo Blais, a Polícia Militar está à disposição de outros aplicativos interessados em adotar o mesmo procedimento. E você, motorista aplicativo, o que você achou dessa super novidade que poderá ajudar milhares de motoristas de aplicativos em todo o Brasil? Começando no Rio de Janeiro e quem sabe isso aqui poderá também expandir para outros estados. Deixa aqui seu comentário, se inscreve, compartilha esse vídeo. Tamo junto, valeu!